Olha só o tamanho do camaleão, presta atenção, vou aqui devagar que ele está de trás da árvore, olha só o camaleão, olha o tamanho do camaleão, olha essa maldade, camaleão eu chamo de camaleão, eu chamo de engona, olha o tamanho do bicho, olha aí o tamanho do bicho, eita, caramba, ele deu um pulo do Homem-Aranha velho, caramba, aí tem ali o elemento X agora, agora pega o elemento lá vai o camaleão lá vai, o camaleão olha, rapaz lá vai ele subindo lá na outra árvore, olha lá, vou tentar dar um zoom para você ver, o elemento ali já está na captura, alguns chamam de engona, eu chamo de camaleão, não sei, esse aqui para mim é um dinossauro, um pequeno dinossauro, de quase um metro, aí o elemento X está aqui, o elemento aqui, pequeno, pequenino caramelo, tentando lutar, depois que a engona, o camaleão, não sei se vai conseguir ver, está ali, ele está, pequenino camaleão de rabo cortado, olha aí, olha só, pronto, olha aí, um dinossauro, pequenino dinossauro, do rabo cortado, que maldade fizeram, o elemento ali já de prontidão, pequenino caramelo também, pronto, o camaleão, iguana, sei lá, pequeno dinossauro, foi embora, ele se camuflou, e aí acabou. Tchau, tchau.